Vissel Inovações e Limpeza, agora vamos falar de capa de elevador, porque aqui na Vissel, além de material de qualidade, é personalizado, faz na medida, né Vivian? Fizemos na medida a proteção e damos as instalações tudo já completinha para o seu elevador ficar seguro. Tem modelos, tem cores para você escolher também. Ah, tem variedade de cor também? Tem. Olha, então quer deixar o seu prédio bonito, né? Porque na hora de fazer uma mudança tem que botar capa. Deixa o elevador bonito e personalizado, aonde? Comprando aqui na Vissel. É isso aí.